Vocês estão bem? Espero muito que sim! Então, vamos lá para mais uma videoaula? Hoje nossa vivência será a contação de história, isso mesmo, história cantada do cavalinho. E desde já, eu espero que vocês gostem e que vocês curtam. Também peço desculpa por qualquer barulho, tá bom? Que vocês estiverem ouvindo, pois moro numa avenida muito movimentada, crianças. Então, passa carro, passa moto e passa pessoas, né? Então, vamos lá para mais uma videoaula? Hoje nós vamos ouvir a história do cavalinho. E para isso, nós temos que chamar a história. Vamos lá? Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na montanha mora uma menininha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar. Suba na montanha e fique quieta assim. Vamos ouvir a história? É a história cantada do cavalinho. Era uma vez um cavalinho que adorava passear. Adorava receber visitas na cidade onde ele morava. Porque era ele quem levava as pessoas para passear. Para lá e para cá. Então, ele ficava sempre muito ansioso para chegar o dia das visitas. Cavalinho, que só pensa em passear. Vai tocando de mansinho, já querendo galopar. E assim, o cavalinho seguir em frente sempre galopando. Muito rápido, muito rápido e também devagarzinho. Todos adoravam passear com aquele cavalinho. Cavalinho, que só pensa em passear. Vai tocando de mansinho, já querendo galopar. Acelera cavalinho, quero chegar sem atrasar. Vai marchando rapidinho, é hora de acelerar. Vocês viram aí, crianças, o cavalinho que gosta de passear. Vocês também gostam de passear? Pois é, o cavalinho gosta de passear. Porque ele quem leva as pessoas para lá e para cá. Vocês estão ouvindo o sonzinho que o cavalinho faz quando galopa? Bem, bem, bem ligeiro e bem devagar. Vocês gostaram? Então, crianças, essa foi a nossa história do cavalinho. Espero que vocês tenham curtido. Vamos junto com o cavalinho? Vamos fazer? Vamos encerrar a história? Quem gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, gostou da historinha, gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, gostou da historinha, gostou da historinha. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado E curtido a nossa videoaula Olha só, dá tchau pro cavalinho Tchau, cavalinho Cavalinho Que só pensa em passear Vai marchando de mansinho Já querendo galopar Acelera, cavalinho Quero chegar sem atrasar Vai marchando rapidinho É hora de acelerar Tchau, crianças Até a próxima